Vem pra cá de tarde, de manhã, não quero mais sair daqui da água. É bem friazinha, né? É o tronco. Vem, titi, ó. Tronco, tronco. Aí, ó. Aqui, não joga, não. Não é legal, porque aqui dá pra as criançadas tomarem banho sem perigo. Crianças de todo tamanho, pode banhar, que além da água ser limpinha. Não dá pra folgar. E não tem lama, o garapé. Só dá pra passar o rodo nele, né? Pra tirar essa capinha. É só areia mesmo. Muito peixinho. Tá bom, João? Bora pra casa? Não. Quer tomar mais banho? Tem. Cadê meu caçula? Tô aqui, ó. Tá aí? Então vai nadando um pouco. E aí, dá um like pra galera. Tá boa a água, cara? Isso aqui é o retirão, onde a galera faz a farinha, que é o forno onde a turma usa pra fazer a farinha. Vou te pedir pra espremer a massa. Isso aqui é a famosa mão de pilão, pra machucar a massa da mandioca. Tem uma criança. Isso aqui foi uma peneira. Isso aqui foi uma bobe peixe. Isso aqui foi uma bobe peixe. Você é uma espilão? É. Sué Jorge? É. Olha aí. Sué Jorge é tia de astuça. Está velha? isso aí que ela é peneira tem a peneira o tipiti e aqui é o forno de secar a farinha que é torrar só o filé é o retirão e pai que foi? depois a gente volta pra tomar banho mais depois do almoço depois do almoço não, 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 não